Música Campeão Amazonense Feminino Sub-15, 17 e 20 Campeão Amazonense Masculino Sub-20 Bicampeão dos Jogos das Escolas Particulares do Amazonas, masculino e feminino Ufa! Vamos parar por aqui porque esses são só alguns dos muitos títulos estaduais e nacionais que o time de futsal do Recanto da Criança conquistou E a pergunta que não quer calar, qual é o segredo de tantas vitórias? O segredo é o coração imenso do nosso chefe, do Neto, porque ele é um apaixonado Então a paixão dele faz com que nós possamos trabalhar direito e ele dá o suporte para que nós possamos fazer isso Sem esse suporte nós não faríamos Mas como o Neto faz esse suporte, dá isso aí, ele e a dona Dulce, os dois juntos Então nós temos uma família aqui dentro Nós não trabalhamos só com uma equipe, nós trabalhamos com uma família É por isso que o Recanto hoje consegue fazer tudo isso E nós trabalhamos com um coração Por isso que o Recanto hoje tem esse resultado e essa grandiosidade No ano passado nós ganhamos a categoria Sub-20 Com uma geração que está desde o Sub-9 juntos Então é fruto de um trabalho E essa grande família está em busca de crescimento Com os planos para o calendário de competições 2015 O Grêmio Esportivo Recanto da Criança realizou uma seletiva nas categorias Sub-13, Sub-15 e Sub-17 Para descobrir novos talentos O Recanto sempre sendo referência no futsal A gente teve uma peneira de cinco dias avaliando os jogadores E aqueles que se destacaram A gente procura manter no elenco e dar continuidade no trabalho Elissandro Cardoso está participando da peneira para subir de categoria E ele já é um campeão pelo Recanto E também artilheiro E quando a gente pergunta o que ele já aprendeu no Recanto Ele é firme Muitas coisas que a gente aprende muito Eu já aprendi muito chute, domínio de bola Até finalizar o gol Porque eu não finalizava muito bem, finalizava em cima E agora eu estou aprendendo a tirar do goleiro um pouco Você sabe finalizar tanto que foi o artilheiro do campeonato ano passado, não é? Pois é, eu tive essa felicidade de ser um artilheiro É muito bacana ter essa emoção Quando a gente está no final sem ser artilheiro Realmente, o trabalho de base é fundamental E o treinamento para essa garotada é específico para a sua idade A criança tem os aspectos motores Que tem que ser trabalhados Principalmente nessa faixa etária de idade Então a gente tem como dinâmica Trabalhar também a recriação Que é próprio da idade E ao mesmo tempo os elementos de técnicas individuais Passo, domínio, condução de bola Que é referente também ao aprendizado do futsal Além de trabalhar o sócio-afetivo A gente fez algumas dinâmicas aí Trabalhiam de manja, manja do abraço Para que elas possam também trabalhar a cooperação Justo que esse jogo é um jogo que a gente tem que cooperar bastante O apoio da família é sem dúvida Um dos pilares importantes que sustentam e incentivam a vida esportiva Ainda mais quando a família inteira já praticou esportes Como é o caso da Leti Mãe do neto, que também estava na peneira O apoio a gente tem que dar para ele Que é o esporte que ele gosta E a gente faz de tudo para atrasar ele Pai, a gente deixa de fazer certas coisas que é para nós Para levar ele para o esporte que ele gosta Segundo o dono Alete Neto já recebeu propostas de jogar em outros clubes Mas prefere o recanto Ele que já é campeão sub-11 e duas vezes vice-campeão Destaca o aprendizado Já faz um bom tempo que eu jogo aqui no recanto Já aprendi muitas coisas Sou bem veterano no futsal já Apesar de ser novo, mas já tenho uma boa história aqui no recanto Pretende continuar no futsal? Sim Até quando eu der Até o futuro E por falar em futuro O recanto também tem o seu Tanto com o time masculino Quanto no feminino Esse ano a gente está entrando com o adulto também E a gente pretende com isso galgar todas as categorias Para dar um segmento, uma sequência Da categoria menor até o adulto Nosso objetivo é chegar em 2017 Campeão brasileiro da divisão especial Do juvenil Porque esse ano nós já estamos na divisão especial do infantil Nosso time mesmo subindo a maioria para o juvenil Nós estamos reformulando a nossa equipe Trazendo meninas novas Eu fui no interior agora nesses dias de férias Já estou trazendo três meninas do interior E mais as da capital Estamos fazendo uma equipe muito forte Com 30 meninas Mesmo porque Além de ter essas competições escolares Nós fomos campeões ano passado Do sub-15, sub-17, sub-20 amazonense Isso nos credenciou a esse ano de 2015 Representar o Amazonas Na Taça Brasil Sub-15, sub-17, sub-20 Então nós temos três equipes viajando para o brasileiro E aí E aí